Olha aí, que lindão, qual é o nome? Maruque? Que beleza é teu pai Tá chamado teu pai Aleluia, que queridão, olha aí Olha o Pelinho, olha a mão aqui Bem-vindo, Olavo, meu filho Maruque, te abençoo, vejo teu abençoado Aqui é tua casa, queridora, são 24 horas por dia E tu pode participar também na brecha Relaxou, relaxou, galera Solta tua patinha, relaxou, relaxou Relaxou Não vai ficar tranquilo, viu? Tá sendo bem recebido aqui Todo mundo, como é que é? Baruque, né? Baruque É um banheiro com um amigo do peito, tá vendo? Tá tão grande, ó Olha aí, tá conhecendo a pista aí, tá vendo? Ó, aprende a orar aqui na pista I put my faith in Jesus My anchor to the ground My hope and firm foundation I put my faith in Jesus Amém.